E o Topinha, eu tenho muita saudade do meu pai. E é, Lopinho? E é saudade? O pai se chegou. Quer falar algumas palavrinhas? É palavrinha, quer falar palavrinha, né, papai? Eu quero falar palavrinhas. E o Momozinho quer falar também. O Momozinho quer falar, chama atenção. Ei, Momozinho, ô, Momozinho, ô, Momozinho. Papai tá aqui, Momozinho, papai tá aqui. É dia e dia. Papai, olha só. Gente, papai vai fazer uma revelação agora. Papai pediu demissão do emprego da noite só pra cuidar dessas crianças, gente. Papai vai cuidar deles. Papai pediu pra sair da noite porque eu fui pra um... Olha, gente, o olhinho, gente, chorando, gente. O olhinho, meu Deus, chorando, porque o papai cegou, meu Deus. Me chora, não. Papai não vai abandonar você, não, meu filho. Papai só viajou um pouquinho pra desestressar, meu filho. Aí eu vi esse olhinho dele cheio de lágrima. Aí eu falei, eu vou sair do emprego da noite. Papai vai ganhar menos. Mas o papai vai ter paz de espírito. O papai vai cuidar dele, né, Momozinho? É, Momozinho também vai se cuidar, né, Momozinho? É o olhinho, papai. É o olhinho. Ele fala as palavrinhas. É, o olhinho. É, o olhinho. Eu falo as palavrinhas. É, papai. Eu falo as palavrinhas. Eu falo as palavrinhas. É o Momozinho. É, o catatau. Catatauzinho, papai, tá viajando. Vovó cuidou dele. Agora o papai tá aqui pra cuidar dele. Ele tem cara de idosinho, mas ele não é idosinho. Eu não sou idosinho, né, papai? Eu não sou idosinho, não. Eu só tenho cara de idosinho. É, mas eu não sou idosinho. É o Momozinho. Ele é tão fofinho. Ó o carinho de Topinha, meu Deus. O carinho de Topinha. O carinho que eu sinto muita falta do pai. É, eu sinto muita falta do meu papai. É, papaizinho. Ô, Momozinho, Momozinho. É meu petinho. É meu petinho lindo. É meu petinho lindo. Olha, não pode morrer o papazinho. O papazinho que cuida dele. Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho, dá. Dá um sorrisinho pras pessoas. Dá um sorrisinho. Que sorrisinho bonito, gente. Nossa. Que sorrisinho gotoso. Meu Deus do céu. Que violência, meu Deus. O Topinha não quer deixar você ganhar cadeia. Meu Deus do céu. Calma, Topinha. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Ai, eu tô morto. Ai, ai, eu tô todo arranhado. Ai, eu tô todo arranhado. Por que você faz isso, meu filho? Por que você não tem compostura? Sempre você estraga as lives, meu filho. Você não tem educação. Tô todo arranhado, meu filho. Papai chegou de viagem agora. Nem trocou a roupa, meu filho. E você não dá carinho pra papai. Ô, meu Deus. Calma, meu filhinho. Papai dá carinho pra você e pro seu irmãozinho. Eu tenho duas mãos pra dar carinho pra dois cachorros. Entendeu? Papai vai dormir com você hoje, tá bom? Vai dormir na caminha com o papai, tá? Papai comprou um ar-condicionado pra vocês. Pra você, irmãozinho. Dormir na cama com ar-condicionado. É, papai. Que a gente não gosta de calor, não, papai. Ai, calor é coisa de pobre, papai. Ai, papai. Papai vai pagar as prestações, né? Do ar-condicionado. Mas vai ter ar-condicionado, né? Pobre seu bebo. Ah, papai. Muzinho. Vem cá, meu escurinho. Vem, meu escurinho. Vou dar oi pro sozinho. Gente, eu acabei de chegar de Sandrez, lá no Caribe. Parcelado. Minha viagem maravilhosa. Ai, cheguei aqui. Cinco dias você vê meu cachorrinho e você vê assim. Ele catatau. Eu queria ver um dia eles lá no aeroporto. Mas nunca ninguém levou eles lá no aeroporto pra receber o papai, lá no aeroporto. Ô, papai. Coisa coitosa, papai, né? Vamos falar oi pro sozinho. Vamos. Ai. Fala oi pro sozinho. Vamos dar oi pro sozinho. Pra Carla, Sassamburgo. Pra Miriam. Pro Franklin. Luana. Vamos dar oi pro sozinho. Quer ficar pertinho do pai. Luana é super fã. Beijo, amiguinhos. Vou descansar, gente. Cheguei agora. Nem desarrumei a mala. Só vim dar um oi mesmo pra vocês. Mais tarde eu faço outra live. Beijo, galera. E aí Obrigado.